Ô Júlia, vamos correr rápido, a gente precisa fazer uma picareta de ferro, meu! Hum, verdade, Noylan, tem que ser muito rápido antes que os blocos comecem a engolir a gente! É, porque a gente precisa ficar forte, pelo menos nesse vídeo aqui, a gente tem que conseguir pegar uns equipamentos, né, ué? É, verdade, nossa, finalmente não é uma coisa ruim que tá vindo engolir a gente, hoje a gente vai ter que fugir do diamante, Noylan! Seguinte, pessoal, antes de continuar o vídeo, eu queria falar pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, exatamente, não se esqueçam, façam isso antes de vocês esquecerem e também não deixem de comentar aí embaixo se vocês deixaram o like e se inscreveram, que eu vou dar um coraçãozinho aí em alguns comentários, então faz isso, deixa o like e se inscreve que é muito, mas muito importante! Também não deixem de me seguir no Instagram, que tá aí na descrição, agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo! É, e aí se a gente conseguir quebrar, quanto mais diamante a gente quebrar, mais rico a gente fica! É, verdade, eu vou fazer já uma picareta aqui de madeira e já vou pegar três pedras pra gente fazer! Nossa, tem que ser muito rápido, Noylan! Verdade, verdade, verdade! E a gente tem que pegar ferro o mais rápido possível! E você tem que pegar carvão e, enfim, tudo mais, nossa! Carvão? Carvão! Tá bom, tá bom! Porque a gente não pode ir a pegar o do geral, né? Sim, se a gente pegar o do diamante! Enfim, vai, já peguei aqui, vamos ver! Ele já tá chegando, já! Meu Deus! Noylan, tá chegando mesmo! Meu Deus, eu tô pegando aqui, correndo! Vai pegar a rabinha! Meu Deus! Foi por muito pouco, Noylan! Foi por muito pouco, Noylan! Eu peguei! Carvão! Hoje tem carvão! Não sei! Não tem por aqui? Ih, já engoliu a caverna toda! Ai, Noylan! Vamos correr, vamos correr! Pega madeira, pega madeira! Madeira, verdade! Meu Deus! Não dá pra usar ainda! Vai, vai, vai! Agora a gente consegue recuperar! Depois a gente faz outra! Corre, corre, corre! Vai pegando madeira! Vai pegando madeira! Meu Deus! Tá bom, gente! Tá bom! Nossa, a gente precisa conseguir pegar o diamante mesmo! É, eu acho que é uma boa a gente pegar terra também, pra gente subir! Ah, verdade, né? Uhum! Vamos lá, vamos lá! Nossa, o diamante tá engolindo a gente muito rápido! Tá mesmo? Assim não vai ter como a gente chegar lá em cima! Meu Deus, Noylan! É muito rápido! Não dá! Desse jeito não dá! E a gente já tem a picareta de ferro ou não? Não? Eu... É, basicamente a gente já tem! Eu tô pegando pedra aqui pra gente fazer uma fornalha, né? Ah, eba! Boa, boa, Julinha! Mas na teoria tá tudo certo! Ah, deu errado! Vai pegando... O que que cê tá pegando aí? Madeira! Tá, vai pegando madeira aí, então! Eu tô pegando bastante pedra! O máximo que eu conseguir aqui, hein! Tá bom, tá bom! Corre, 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 corre! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Eu já tô até sonhando! Ah, dói lá! Não, né? Meu Deus! Vou correr, vou correr, vou subir! Cadê você, Julinha? Não sei, hein! Onde você tá? Eu tô aqui! Atrás de você! Cadê? Boa! Ah, tu não tá me vendo não, né? Bobão! Eu acho que eu tô! Ai, ai! Só você mesmo! Tá, então vamos lá! Ó, vou fazer aqui uma crafting table nova, vou fazer uma fornalha já, e vou fazer um machadinho pra gente pegar madeira mais rápido, Noyler! Ah, eu já tenho um machadinho, pode deixar! Já tem de quê? De madeira! Dêêêê! Ó, pega aqui um de pedra aqui, atrás de você! Ah, obrigado! Ixi, onde eu botei? Pegou? Não! Oxi! Eu joguei aonde? Tá, sua mão! Tá, sua mão! Joga de novo! Não, esse é outro! Ele tava aqui! Parece que eu não me inventaria do nada! Ai, que coisa doida! Ai, meu Deus! É eu, hein! Esse jogo tá doido! Ai, ai, dói! Eu não entendi mais nada agora! Mas vamos lá! Ney, eu tô todo confuso! Aham, vamos quebrando, vamos quebrando pra pegar o máximo de madeira possível, que o machado de pedra já é bem rápido! É, ainda bem que você fez o machado de pedra! Júlia, ele chegou aqui já! Ele chegou aqui já! Meu Deus, Neyler! Corre pras montanhas! A gente já tá no mais alto possível, eu acho! Ah, verdade, hein! Agora a gente tem que subir! É, agora tá na hora da gente subir e fazer a nossa fornalha, Neyler! Não, tem uma coisa ali mais perto! O quê? Cadê? Tá mais alta ali, ó! Vamos subir nela, ó! Aqui, ó! Cadê? Aqui! Mas tá do lado de fora, Neyler! Ah! Ah, Júlia! O plano é errado, Júlia! Ah, Neyler! Calma aí! Só sobe, só sobe! Deixa eu pegar aqui madeira! Boa! Tá, vamos subindo, vamos subindo! Calma aí! Vem vindo mais pra cá! Vamos vim mais pro meio aqui! Vai subir aonde, Neyler? Você escolhe, meu! Vai, vem, 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 vem! Tô subindo! Me espera! Nossa, eu não vejo a hora de fazer a fornalha e pegar esse monte de diamante, Neyler! É, e aí a gente já faz a picadinha de diamante pra construir, pra pegar tudo bem mais rápido! Nossa, a gente vai ter tudo de diamante, Neyler! É, que coisa legal! Eu amo diamante! Nossa, tô muito ansiosa! Tô muito ansiosa, galera! Vai, vamos subir! Acho que aqui já tá bom, que depois a gente não consegue descer, né? É, e daqui a pouco o diamante chega da gente e a gente vai ficar milionário do diamante! Nossa, vamos lá! Vamos fazer aqui um pouquinho maior o chão! Ok, vai ajudar já a gente! Ok, boa! Agora, vamos lá! Vamos fazer a nossa fornalha, né? É, eu acho que essa é a parte legal! Ah, a fornalha já tá, pronto! Então, agora eu vou colocar pra assar aqui! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Neyler! E a gente acabou que nem conseguiu pegar carvão, né? Mas a gente pegou madeira! É, pegamos madeira, pelo menos, ainda bem! Isso vale a pena já! Tá, um ferro! Conseguiu, conseguiu! Boa! É, boa! É, eu preciso da crafting table, tá contigo? Coloca aí do lado, já! Nossa, eu tô ansiosa pra craftar essa picareta, Neyler! Você tem muito ferro pra fazer duas picaretas? Não, só tenho pra uma! Ah, mas tem pra mim, então a gente faz a picareta de diamante! Sim, a gente faz de diamante, exatamente! É! Vai dar legal! Ok, eu vou fazer aqui! Ó! Fiz uma picareta de ferro! Agora sim, Neyler! É, vamos descer! Vamos só esperar a gente chegar aqui, a gente desce pra pegar tudo, né? É, chegar um pouquinho mais perto, que eu acho que se a gente pular daqui, a gente vai quase morrer! É verdade, por isso que não é bom arriscar! Nossa, meu, muito legal! Agora a gente vai ter diamante infinito, e a gente vai poder fazer uma casa de diamante, e poder fazer um... 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 Um diamante! E poder fazer picareta de diamante, e poder fazer tudo de diamante! Meu Deus! Tô muito ansiosa! E fazer também, Zúlia, o diamante de diamante, eu vou fazer o esmeralda de diamante, eu vou fazer... Ah, mas como assim? Uma esmeralda de diamante? Eu vou ter tanto diamante, que eu vou fazer tudo de diamante! Ai, ai, Neyler! Meu Deus! Só você, viu? Dá até... Dá, dá, dá! Tá, vamos lá! Acho que... Acho que já tá... Já tá o suficiente perto, né? Só mais um pouquinho! Ah! Você que sabe como que a gente vai fazer... Vê se tá perto, Neyler! Ai! Puf! É, eu acho que tava longe! Então os itens ficaram lá? Não, tá aqui embaixo! Ô, Júlia! Ô, Júlia! Vem pra eu subir aí agora, Júlia! Não! Nô, ela é minha picareta! Meu Deus! Peguei! Ah! Eu caí! Pelo menos agora a gente tá aqui! Hihi! Tá! Chegou a grande hora, Neyler! Vamos quebrar! Oxi! Oxi! Tá fazendo barulho de vidro! Barulho de vidro? Como assim? Será que esse diamante, ele é quebradiço? Será que esse diamante... Não funciona? Pera, eu tô quebrando com a mão o diamante... Júlia, esse diamante aqui não é... Diamante... Esse diamante aqui é falso, Neyler! Ah, não! Como assim? Ah, não! Como assim digo eu! Como assim? Ah, não, Júlia! Ah, não! Você me trollou! Não acredito! Não! Ah, fui eu que te trollei! Você me trollou? Só pode? Não! Não é possível! Mas eu tô vendo diamante! Você não tá vendo diamante? Não! É que eu tô conseguindo quebrar... Sim, é diamante, mas não parece diamante! Não! Porque quebrar muito rápido faz barulho de vidro! Faz barulho de vidro e quando quebra muito rápido! Não vai! Não acredito! Não! Eu acho que a gente foi trollado pelo jogo! Ô, Júlia! Quem foi que passou esse mapa de Minecraft, hein? É! Na verdade, eu peguei na internet! Mas... Ah, eu não acredito que a gente foi enganada! Então, peraí! A gente tá sendo engolido por... Por diamante falso? É, e agora a gente vai... Vai ficar aqui pra sempre? Sem diamante? Nossa, a casa... É... É! Pelo menos é bonito, né? A gente não vai ter engolido de diamante mais? Não! A gente não vai ter mais nada de diamante, Nói! Eu quero diamante, Júlia! E agora? Agora a gente chora! É, agora a gente espera chegar até lá em cima e montar a nossa casa! Nossa casa de madeira! É! Ah, meu! Não é possível que não vai sair nenhum diamantezinho daqui! Ah, não! Por que que tá fazendo barulho de vidro? Eu acho que esse diamante é o diamante falso, que é feito com material de baixa qualidade! É... Eu não sei se isso existe, mas pode ser também! É verdade! É um diamante fake, Nói! É, a gente foi trollado pelo diamante fake, não Minecraft! É! É, e eu achei que ia ser... Ia viver num mundo de diamante infinito, mas acho que não! Ah, é! Então é isso! É, a gente tá vivendo num mundo do troll infinito! Ai, ai, fazer o quê? Vamos esperar pra voltar pra nossa casinha de madeira mesmo! E aí, vamos lá!